Agora vamos direto a Mata Grande, acidente grave. Homem, funcionário público de Mata Grande, não resistiu aos ferimentos. Um acidente de moto ocorreu há dois dias atrás. Ele estava internado e veio a falecer. Ele não resistiu. E o Vela Branca vai falar pra gente. Vela Branca chegando com informações sobre um acidente de trânsito envolvendo um motociclista. O Vela Branca perdeu o controle na L140, nas mediações da cidade de Inhapi. Infelizmente, após esse acidente, ele acabou falecendo. O homem, que é natural lá da cidade de Mata Grande, acabou sendo socorrido aqui para a cidade de Arapiraca, após a sua emergência do Agreste, mas lamentavelmente, ontem não resistiu e veio a óbito. A vítima, identificada como sendo José Lúcio da Silva, de Araújo, tinha 37 anos, conhecido na região como Juninho. O Vela Branca faleceu após esse grave acidente que aconteceu na última terça-feira, por volta do meio-dia, próximo à subestação de água, na rodovia L140, no Alto Sertão de Alagoas. As informações, Castelo Branco, que o Juninho conduziu um motocicleta Honda XR300 de Copreta quando perdeu o controle da moto. Aí, por razões ainda desconhecidas, acabou sobrando, colidiu contra as tacas de Arampapá, das margens da rodovia, ficou gravemente ferido, foi socorrido para o hospital local e, em seguida, transferido aqui para a cidade de Arapiraca, onde, lamentavelmente, não resistiu à gravidade do experimento e veio a óbito. O corpo foi removido para o ML aqui da cidade, o qual passou por necrópolis e já foi liberado para sepultamento. Ele era natural do distrito de Santa Cruz, do deserto, em Mata Grande, Juninho, era bastante conhecido naquela região, infelizmente, acabou morrendo 37 anos e o futuro todo pela frente e acabou perdendo a vida nesse acidente de trânsito, lamentável, esse caso. Aqui da cidade de Arapiraca, com informações do Alto Sertão, com imagem de Wellington Lino, Rogério Nascimento, para a Central Gazeta de Notícias, com você, Castelo Branco. Gente, esse rapaz era servidor público de Mata Grande, ele se acidentou, infelizmente, está aqui, ó, o cara novo, José Júlio Silva de Araújo. Sem capacete, as pessoas do interior geralmente não têm esse cuidado de usar o capacete, até porque não tem fiscalização, não, a fiscalização é muito frouxa e ele também não teve cuidado com a própria vida. Essa é a grande verdade. E aí, veio a falecer, passou dois dias no hospital e não resistiu aos ferimentos. Podia ter sido diferente? Podia. Podia ter caído da moto? Podia. Mas se tivesse capacete, isso serve para você que não quer usar o equipamento de segurança. Capacete, cinto de segurança, tudo isso salva vidas. Todos os dias o governo do estado, prefeitura, eles fazem campanhas educativas, mas as pessoas não se conscientizam, gente. Aí fica difícil, né? O cara novo perdeu sua vida por falta de uso de equipamento de segurança. Triste, mas ele assumiu o risco, infelizmente. Vamos agora...